Ok, minha gente, já de volta e daqui a pouco nós vamos falar de hóquei. Começa hoje o Campeonato Brasileiro de Hóquei. Aliás, falar de hóquei, o hóquei tem uma história fantástica que eu digo para vocês o seguinte, 80% da população de Teresópolis não sabe disso, dessa história do hóquei em Teresópolis. E uma grande porcentagem lá bem, não deve saber nem o que é hóquei, mas a gente vai falar sobre isso em outros programas. Olha só, deixa eu falar sobre motos. Continua o problema muito sério de motos em Teresópolis. Ontem o Leonardo falou do projeto de mobilidade urbana. Um projeto de mobilidade urbana viria para resolver o problema das motos. Eu vou botar para vocês aí dois vídeos rapidinhos sobre dois acidentes de moto. Não foram em Teresópolis, isso eu achei esses dois vídeos. Mas isso acontece aqui também. Já aconteceu também e vai acontecer hoje à tarde, amanhã de manhã, depois de amanhã. Em algum momento vai acontecer. Vamos ao primeiro vídeo. Preste atenção no que o motor... Olha lá, o motoqueiro passou. Ele passa, quebra o retrovisor de um carro, olha lá. Só que ele perde o controle da moto e esrebentou, se bateu no carro da frente. Olha lá. Esse é o primeiro vídeo. Agora o segundo vídeo, olha esse. É vai ele fazendo ali no meio dos carros. É vai ele. Isso é o que a gente cansa de ver aqui em Teresópolis, né? Vai ele. Com toda força, ele não tem perigo nenhum. Até que o cara resolve sair de uma pista e entrar na outra. Acabou. Se arrebentou também. Eu já vi isso aqui acontecer em Teresópolis. Já vi coisas piores, já vi atropelamentos com morte. E na sexta-feira, no sábado, eu passando ali em frente ao supermercado Green Fruit, né? Eu passando ali, o motoqueiro veio e ele não caiu. Ele conseguiu não cair. Mas ele fez consciente, consciente, esse consciente entre aspas, lógico. Ele fez consciente, sabendo o que ele estava fazendo. Ele saltou ali em frente ao Green Fruit. Ele bateu e saltou. Ele não caiu. Ele foi embora. Mas ele sabia o que estava fazendo. Esse sabia, ele está errado, obviamente que está errado. Não caiu, não se machucou, mas podia ter caído, podia ter morrido. Mas a intenção dele era essa mesmo. Ele passou por mim, ele veio acelerado. Bateu ali naquele quebra-mola, sei lá o nome daquilo ali. Bateu naquele quebra-mola, saltou, partiu na frente e foi embora. Poderia ter morrido. Era mais uma família chorando a morte de um jovem. Eu vi que era um jovem. Mas dessa vez ele não caiu, não. Dessa vez não caiu. Mas na próxima ele pode perder a vida no negócio mesmo. E aqui em Teresópolis, só um grande projeto de mobilidade urbana vai resolver isso. Assim como, por exemplo, o Tenente Luiz Meireles. Eu vi atrás de uma ambulância no domingo, a ambulância de sirene ligada, que precisava chegar rápida na UPA. E é um quebra-molas atrás do outro, na Tenente Luiz Meireles. E aí quando chega no quebra-molas, a ambulância tem que diminuir a velocidade. Ela precisa ter velocidade, ela tem que chegar rápida na UPA, com rapidez na UPA, mas tem que diminuir por causa do quebra-molas. Quebra-molas, para mim, é incompetência do governo de administrar o trânsito de sua cidade. Onde tem excesso de quebra-molas, que é em Teresópolis, também é incompetência de um governo que não consegue administrar o trânsito da cidade. E o prefeito Vinícius, sentado aqui na cadeira onde está o Tucunduva agora, o Vinícius várias vezes falou aqui, vou fazer o projeto de mobilidade urbana. O governo acabou e ele não fez. Hóquei em Teresópolis. Como é que está o Hóquei em Teresópolis? O que é Hóquei? Teresópolis já foi campeão mundial de Hóquei, já teve seleção brasileira de Teresópolis de Hóquei? Já, já teve tudo isso. E os caras estão vivos aí, está todo mundo velhinho, né? Mas está todo mundo vivo. E quando tinha Hóquei na Praça Olímpica, essa o Tucunduva não conheceu, porque ele não morava aqui, a Praça Olímpica era uma festa. Aquilo ficava fechado, tinha até arquibancada. Todo mundo ia lá para ver Hóquei. Não só Hóquei, mas basquete também. Pedro Jara era jogador de basquete, falecido Pedro Jara, foi prefeito. Basquete também, depois Totonho, Eloy de Carlos. Essa turma ainda pegou basquete na Praça Olímpica. Nossa Praça Olímpica, que hoje não serve para mais nada. Seguinte, vamos falar de Hóquei aqui e o apoio do Rotary. Tucunduva, bom dia. Vê se está ligado para cima. Bom dia, como está? Tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigado por você ter aberto esse espaço para nós. Antes de eu falar sobre o Hóquei que está acontecendo hoje, aqui em Teresópolis... Começa o campeonato, né? Começa o campeonato brasileiro de Hóquei. Aqui na Casa de Portugal começou, às 9 horas da manhã. O motivo pelo qual o Dudu, que é o presidente da Casa de Portugal, não pode estar aqui conosco, porque ele está envolvido com um projeto lá na Casa de Portugal. Eu queria só te dizer que, como eu fui duas vezes vice-presidente da Casa de Portugal e duas vezes presidente, contar só uma historinha rápida, para não tomar muito o teu tempo. O Hóquei, na verdade, ele existiu antes da Casa de Portugal. O clube era o Hóquei Clube do Brasil. Sim, antes da Casa de Portugal. Depois, quando houve a fusão da Casa de Portugal, é que o Hóquei perdeu um pouco de espaço e virou esse complexo que é hoje o Clube Casa de Portugal. Obviamente, aqueles saudosistas do Hóquei, do tempo que você mesmo falou, que nós fomos campeões brasileiros, que nós trouxemos vários títulos aqui para a Teresópolis como Hóquei, esses saudosistas conseguiram fazer uma bela de uma quadra de Hóquei na Casa de Portugal, coberta com todo o requinte de uma excelente quadra de Hóquei. E aí, começou-se a fazer um trabalho de Hóquei. O que é o Hóquei sobre patins? O Hóquei é um jogo com um disco pesado, com aqueles sticks de madeira, onde você lança os sticks num gol adversário. Hoje, o Hóquei é um esporte comprovadamente positivo para a Casa de Portugal. Tanto é que esse campeonato brasileiro está trazendo uma equipe argentina para competir conosco, com os brasileiros. E nós já temos o sul-americano e temos dois rapazes do Hóquei na seleção brasileira, representando o nosso país com a camisa da seleção brasileira de Hóquei. Bom, o que é o nosso projeto? O Rotary Club Teresópolis, junto com a ASEAT, vinha planejando fazer um projeto grandioso para a cidade. Então, juntamos essas duas forças, a ASEAT e o Rotary Club Teresópolis, conversamos com a Casa de Portugal e destinamos aproximadamente 10 mil dólares, 50 e poucos mil reais, para fazer um projeto Hóquei. Hóquei social. É a educação pelo esporte. É o nosso slogan do Hóquei social. São vagas para 50 crianças carentes, que não pagariam nada. Nós, junto com a ASEAT, compramos e estamos entregando amanhã, às 19 horas, lá na Casa de Portugal, todo esse material. São 22 patins. O patins é uma coisa cara e é especial. Estamos entregando 50 capacetes, 50 uniformes, 50 para as joelheiras, 50 para as cotoveleiras. Enfim, estamos entregando todo o material disponível para que 50 crianças possam fazer um Hóquei gratuitamente e desenvolver o esporte dentro da escola. Que, para nós, o importante é você trazer realmente o esporte para dentro da escola. É o esporte educacional. E é o que nós estamos tentando fazer. E olha, e dali podem aparecer grandes atletas, né? Com certeza. Como já apareceram dois que já estão na seleção, nós esperamos que apareçam outros mais que possam servir à nossa seleção de Hóquei. A gente tem muita coisa legal aqui em Tresópolis, é que, lamentavelmente, não é divulgado. Você quer ver uma coisa? Eu já estou até cuidando disso, porque lá no Comari, por exemplo, tem um... Lá tem quadra de beat tênis. Lá também tem na Casa de Portugal, né? Temos, temos quadra de beat tênis. Tem quadra de beat tênis lá no Comari. Eles fizeram um complexo de beat tênis muito legal. Cerca de um mês atrás, um enorme torneio interestadual aconteceu lá num dia só. Tinha 420 atletas de fora. Olha que beleza, né? Você vê que coisa... E que bom para a Tresópolis. E que bom para a Tresópolis, exatamente. Então, foi um final de semana e foi espetacular. Tinha café da manhã e tinha ambulância lá, se fosse necessário. Foi um negócio muito, muito bem organizado. Por que a população não sabe disso? Eu até tenho parte de culpa nisso, né? Eu parei de divulgar. Eu até 3 anos atrás, eu divulgava muito Comari. Eu sempre fui diretor do Comari durante muitos anos. Depois eu parei, não pude mais. Mas, a partir do ano que vem, a gente já vai retomar essa divulgação do esporte em Tresópolis, que tem que ser feito. Que muito bom, muito bom. Eu tenho que retomar isso a partir do ano que vem. Tiro o chapéu para você, porque você sempre foi uma pessoa que teve uma entrada muito grande dentro da sociedade, dentro da mídia. E eu sei que você torce pelo esporte e torce por Tresópolis. Tresópolis precisa buscar uma identidade. Não é só de gastronomia, não é só de montanhismo. Também tem que buscar uma identidade pelo esporte. Nós temos atletas de jiu-jitsu fora do Brasil. Pois é, bora. Tem um que fala comigo diariamente, ele é professor nos Emirados Árabes, Márcio Danilo, ele e a esposa, eles moram lá. E tem muitos lá nos Emirados Árabes. Aliás, nos países árabes, tem muitos Tresopolitanos. Verdade. E o povo daqui não sabe disso. É verdade. É muito pouco divulgado. Eu acho que as pessoas têm medo de fazer divulgação, não sei por quê. porque nós temos excelentes veículos de comunicação. Por que a população não procura e não põe isso para fora, não divulga? Eu realmente não sei. Talvez porque não tem experiência de marketing. Talvez seja. É, muita coisa, porque, veja bem, e você sabe disso, você é do Rotter, você já foi presidente do Cádio de Portugal, o açougue vende carne, a padaria vende pão, o rádio e a televisão, a empresa vende o espaço publicitário. Então, as pessoas acham assim, ah, vamos fazer porque é de graça. Não, não é de graça. Mas tem que divulgar. Por que vai ganhar com isso? Não, vou pagar, vou divulgar, porque eu vou ter um retorno disso. A cidade vai tomar conhecimento, porque nós temos hóquei, beat tênis, voleibol, jiu-jitsu. A cidade tem que tomar conhecimento disso, que no meio disso aí vai aparecer um, dois que podem explodir no Senado Mundial, no Senado Brasileiro e talvez Mundial. Com certeza. E eu vou aproveitar esse teu gancho, que você está abrindo esse leque para nós, e pedir a você, se você, na semana que vem, se for possível, nos dê um espaço para que a gente possa divulgar as nossas ações sociais do Rotter aqui em Teresópolis. Sim, precisamos disso. Eu traria a Bruna para o Dodaro, porque é uma das responsáveis por esses projetos literários que nós estamos fazendo. No dia 1º, nós estamos fazendo o terceiro concurso de redação na escola Manoel Medeiros, naquela escola municipal Manoel Medeiros, lá no Parque, no Vale do Paraíso. E ela é responsável por esse projeto, como ela é responsável também pelo projeto de uma ação dos acadêmicos, da Academia Teresopositora de Letras, com os jovens deste colégio para fazer o encontro de gerações. É uma coisa muito bacana. Eu até falei hoje, há uns anos atrás, antes do advento da televisão e das redes sociais, quando tinha a Rádio Teresópolis, a Rádio Geração e só os jornais, que era a Gazeta, o Teresópolis Jornal e o Jornal Diário, que a cidade inteira sabia tudo o que acontecia em Teresópolis. Hoje isso não acontece mais. Verdade. É verdade. Hoje eles vão para as redes sociais, a rede social não informa nada e ninguém fica sabendo o que acontece. Você fica num ciclo vicioso daqueles que estão pertencendo àquela rede social e não vai na abrangência total que é a população de Teresópolis. E eu vou aproveitar para dizer a você que esse torneio de hockey que começa hoje, começou hoje na Casa de Portugal, ele vai até sábado. Os horários são de nove a meio-dia há uma interrupção e das dezesseis às vinte e duas. Todas as partidas desse brasileiro vão no sábado onde vai haver a final e a premiação. E quais equipes estão participando? Eu não sei. Infelizmente, são várias equipes. Oi. Está ali até o Gilberto para a gente, o Campeonato Brasileiro de Hockey, Hockey sobre Patins, Sênior Masculino e Feminino. Perfeito. Do dia 21 ao 26. Está ali os patrocinadores, aliás, muito obrigado a todo mundo que patrocina, porque é extremamente importante você estar patrocinando esses eventos. porque é descoberta de valores. É verdade. É verdade. E hoje é difícil você conseguir um parceiro para que você faça um evento deste vulto aqui em Teresópolis. Nesse momento agora, Carlos, nós estamos falando com o interior do município. Nós estamos de água quente a bom sucesso, todo mundo nos vendo. A gente tem uma audiência muito grande lá no interior. Estamos falando também, aí eu não tenho noção da audiência, mas de vez em quando a gente recebe retorno, para São Zé do Vale do Rio Preto, Petrópolis e Friburgo também, tomando conhecimento que tem um campeonato brasileiro de hóquei em Teresópolis. Muito obrigado, isso aí é uma divulgação ampla e irrestrita. Nos traz um ganho muito grande para a nossa cidade. E o que nós queremos é exatamente isso. Não é só fazer um hóquei social, é trazer um benefício para a nossa cidade de Teresópolis. Então, começando hoje até? Sábado. Até sábado. Afinal, é sábado. Afinal, é sábado. Naquela, na quadra da Casa de Portugal. Na quadra de hóquei da Casa de Portugal. É lá nos fundos, depois das quadras de tênis, vem a quadra de hóquei e é lá no fundo da Casa de Portugal. Conversamos sobre o Rotary? Conversamos sobre o Rotary. Obrigado, meu amigo. Não sai, não. Fica aí. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Fica aí, não sai, não. Deixa eu chamar aqui uma matéria aqui para você. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa botar aqui. Não, não tem, não tem. Me dá o jornal de hoje, o jornal diário de hoje, que aí a gente já vai para o comercial. O jornal diário de hoje com informações e muitas das notícias que eu vou falar aqui no programa está no jornal diário. Eu estou aguardando aí a chegada do vereador Cacau, agora vereador, né? E ele vai contar um pouquinho da história, da história dele. O Estado Municipal será construído em frente ao São José. Gente, que eu li de bobagem hoje nas redes sociais sobre isso aí e todo mundo sabe como resolver o problema em Teresópolis. Caçamba de lixo tomba e resíduos atingem carro na BR-116. Secretaria de Segurança ajuda na investigação do vandalismo da feirinha. Matéria para hoje. Pode virar a página. Obrigado, Gilberto. Correios anuncia um selo com ilustrações e homenagem aos 92 anos de Ziraldo. Aí, a apuração do vandalismo na feirinha, a gente já já vai falar sobre isso. Duas páginas na matéria do Vanderlei Pérez. O Hospital Municipal será construído em frente ao Hospital São José. As bobagens que eu vi nas redes sociais é de gente que não conhece. Não tem a mínima ideia do que seja. Então, muito boa essa matéria como foi muito boa ontem a participação do Léo aqui no programa. Gastronomia, mais uma edição do Jantar Imperial no Donatê. Repasse das contribuições aos sindicatos que foram feitas nesta segunda-feira, dia 21. Vinícius pagou verbas recisórias a 86 comissionados que foram exonerados e depois readmitidos na Prefeitura. Matéria também do Vanderlei, hoje, no Diário. Cinco fontes com água imprópria para o consumo. Prématrícula para novos alunos da rede municipal até dia 8. caçamba de lixo, tomba e resíduos atingem em caminhonete. Eu vou falar sobre isso, sobre o acidente que aconteceu lá em Santa Catarina que vitimou nove pessoas, entre eles cinco crianças jovens lá de Pelotas. Morreram, estão sendo enterrados hoje num acidente parecido com esse. Ok, pode virar a página. ladrões furtam sedes da APAI e do CAPSE. E a polícia já sabe, a polícia já sabe, já está em cima e eu passei para vocês ontem até, falei ontem, eu ainda não tinha isso completo, desse roubo que tinha acontecido no CAPSE. Mas a polícia já está em cima. Ok, Gilberto? O Casanique tem novas investigações e novas buscas. Homem é preso depois de espancar enteado já já para você e os classificados do Jornal Diário, os mais completos da região serrana. Classificados do Jornal O Diário. A gente está indo para o comercial e voltamos já já.